Cancelaram até um mendigo, porra. O mendigo apanhou porque transou com a moeda do cara e cancelaram o mendigo. Cancelaram ele por quê? Porque ele foi dar entrevista lá e ele usou, utilizou de detalhes, assim, do que aconteceu. Digamos que detalhes... Sórbidos. Sórbidos. Específicos. Porra, mas o cara tá morando na rua. Você vem e fala... Porra, você pode contar, porra. Mas ele é muito educado, né? O cara é super, o cara é... Quer leitinho? É. É, aceito. Aceito, é. Quer leitinho? Ela disse, aceito. Imagina a cena, né? Aqui é o leitinho, ó. Aceito. Cara, essa história é muito absurda, velho. A mulher falou que viu Deus no mendigo, cara. Qual que é a história? Vamos lá. Ela foi dar um sopão, assim, ajudar os mendigos, é isso? Não, eu acho que ela nem foi. Eu acho que ela tava de boa, né? Tava dando um rolê. Pega pra gente aí, por favor. Mas, pelo que eu me lembre, ela tava dando um rolê. Não. Não, ela tava num lugar... Acho que foi pra ajudar a mendigo. Foi até com a Nora, não foi? Aí eu não sei. Eu não tenho certeza. Eu, como especialista em todo e qualquer assunto, vou... Então, opine, opine. A primeira versão dela... Prepotente, hein? Especialista em todo e qualquer assunto. Mano, é que nem você, cara. Mas eu respondia. Eu tinha bagagem. Júlio Verme? Júlio Verme? Ato falho. Ato falho. Ó, a primeira versão dela é de que ela tinha realmente ido ajudar, não sei o quê. Essa era a primeira versão mesmo, né? É, que aí ela viu Deus no mendigo. Aí tem a versão... E foi dar pra Deus. É. Cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Dá pra Deus. É. Tem a versão do marido, do namorado dela. O... O corno. É. O corno. É, o corno. É. Mas é, cara. Ué. É. Fazer o quê? É corno. Segundo ele, ela já tinha dado essa saída com o mendigo outra vez. Ah, é? É. Segundo ele, já tinha acontecido isso com o cara outra vez. E se não me engano, ele perdoou ela e voltou com ela, tá? Isso aí... Recorrente. Não, mas no final ele perdoou. Eu vi que eles estão juntos de novo. De novo, né? E aí tem a versão do mendigo. Que é, a mina tava lá, deu em cima dele, ele deu em cima dela e enrolou. E enrolou. Foi consensual. Não tem nada de Deus, não tem nada de sopa. Não, não. Ele falou com essas palavras. Quem falou? O mendigo. Se você realmente me quer, então tire a roupa. É? É isso aí. Na entrevista ele falou assim. Aí eu pensei, se você realmente me quer, então tire a roupa. Cara, vem aqui, pelo amor de Deus, contar essa história pra gente, cara. Chamou o mendigo. Só chamar. Quero muito falar com ele. É celebridade, cara. Eu vi uma galera fazendo rios com o mendigo. Ele de Porsche, cara. Esse eu não vi. Tem um... No nosso grupo, você não tá vendo? Tem um vídeo. Tem um vídeo, mandaram no grupo aí, o cara andando de Porsche. Eu pulei essa. Preciso ver depois. Cara, ele... Agora vai ser deputado ou convidado ele pra ser deputado? E se elege, cara. Aqui no Brasil, você acha que não se elege? Uma mão na direção, a outra na urna. E a outra no carinho. É. Eu não sei se o Aloysio Chulapa chegou a falar isso aqui, porque eu não cheguei a ver o episódio. Mas convidaram o Vampeta pra ser deputado. E o Vampeta falou não. Não, não, contou não. O Vampeta falou não, não posso ser deputado. Como assim? Quem mais vocês convidaram? Ah, o Chulapa dele. Pô, mas vocês estão querendo estragar a porra do país, caralho? Falou que tinha uma galera apontando pra ver jogador de futebol e querendo chamar pra virar político. Pra puxar voto, né? Puxar voto. E aí, a notícia do mendigo, qual que é? Então, tem essas duas versões que o Paquito contou aqui. E o lance do surto. O personal corno lá falou que teve um surto psicótico. Essa aqui eu não achei ainda. Eu achei essas duas versões que o Paquito contou aqui. Que tem umas três, quatro versões na rede e a gente fica naquelas, né? Qual que é a verdadeira, né? A verdade também é que ele expôs a mulher numa situação complicada também, contar detalhes. Eu mandei o vídeo da Porsche aí no grupo, pra vocês quiserem mostrar. Foi você que mandou? Não, eu mandei agora. Ah, mandou agora? Não, o pessoal já viu isso. Ah, então fechou. É, mas é que assim, é que o mendigo, ele é um cara culto e tal, né? Ele sabe falar. É, mas se você chegar pra um mendigo qualquer e pede pra ele contar uma história, ele vai te contar, cara. Claro. É isso, tipo, eu acho que o detalhe... Ah, entendi. Tipo... Ele vai contar a história... É, ele não... Ninguém vai pensar, ah, eu tô dando muito detalhe. Porra, jogaram você na mídia, o cara apanha, tomou uma surra do cara. O cara tava na rua esses dias. E pelo que eu vi, ele é um mendigo que toma banho e tal, ele tava limpinho assim. É. Porque a gente fala, puta, mina, foi transar com cara sujo e tal. E não, cara, o cara sabe falar bem, parece que tinha tomado banho e tudo mais. Ó, reza a lenda de que ele é ex-empresário. É mesmo? Que ele tinha uma empresa... Agora eu não vou lembrar do que que é, mas acho que era tipo de reciclagem, alguma coisa assim. Tá. Só que ele era tipo puta golpista, assim, ou sei lá o que que era, que ele tem infinitos processos e por isso que ele foi morar na rua. Eu tinha lido isso aí já também. É? É. Pode ser, faz sentido, faz sentido. E nenhum preconceito com morador de rua, hein? Inclusive já dei pra alguns. Fala, Leni. O Leni, cara, se ele largar, tipo, ele larga, para de tomar banho, deixa a barba, cabelo crescer, rasga a roupa. O cabelo já tá comprido. Já tá meio mendigão, né? O cabelo também, a barba também. A barba já desencanou. Ele é largado, né? Ele é largado, ele é largado. Imagina ele com os dentes estragados no... Emagrece mais uns 20 quilos. É, deixa ficar bem magro, rasga a roupa, fica aquele bafo de pinga e fala... E soltando a live da rua. Da rua. Cara, eu achei uma notícia aqui engraçadíssima, falando que um sambista, o nome do cara é Edmar Max, mas o vulgo do cara que é engraçado, vulgo Boca Nervosa. Ele tá fazendo um samba da história do mendigo. É mesmo? Mas daqui a pouco vira tema de foda samba. É, de foda samba. Exatamente. E o mendigo... Contando a história do mendigo. Uma mão na direção. E a outra onde? Cara, o cara do Barbixas fez... Você viu isso? Eu vi, cara. Eu mijei de dar risada. Foi o Andy? Quem que foi? Acho que foi o Andy. Foi o Andy. O que ele fez? Ele fez um remix, ele tocando e falando... E deixando o mendigo falando de fundo como se... Puta, ficou do caralho, cara. Meu, assistam. Vejam, vejam. Essa foi a faixa. Essa é do Boca Nervosa, o samba... Caramba, essa história do mendigo. E tá tão louco o Brasil, cara, que não dá nem tempo de repercutir as coisas, cara. Acontece mendigo no outro dia. Porrada atrás da outra. Tapa do Chris Rock lá, cara, que o Chris Rock tomou. Esperando qualquer da semana. Até então, a última foi do Chris Rock, né? É, o Chris Rock foi no domingo pra segunda. Então é isso, tem três versões. Tem a da mulher e tem a da mãe do cara também. A mãe do personal corno lá. Mas o que é a mãe do... Ela tava junto? Tava junto, cara. Olha aí, absurdo. Aconteceu com ela junto, cara. Não dá pra entender. A história tá muito mal contada, cara. Acho que nenhum dos três tão falando a verdade. Tem uma outra história aí. Cara, eu ainda sou hashtag Tim Mendigo, cara. Você tá no Tim Mendigo, você. Eu sou... Ah, eu também tô no Tim Mendigo, cara. Eu tô no Tim Corno, cara. Porque o... Pô, o cara é o cara que tá mais sofrendo. É o cara. Não, mas cara, o cara espancou o Mendigo. Como você é o Tim Corno? Não, não, não. É verdade. Eu esqueci do detalhe, cara. O cara espancou o Mendigo, velho. Não tinha nada a ver. Acho que a história veio só... Veio à tona por conta... E o Mendigo, normalmente, ficou puto com o cara, né? Não, o Mendigo tá surfando na onda. Tá surfando, velho. É verdade. Te esqueci do que tinha batido. Então, é muito errado, soltinho a garota lá que encontrou Deus. Inclusive, na hora que aconteceu, segundo o relatos, o Mendigo falou assim... Não, eu sei que eu tô errado, pode me bater. Ele falou... Que homem. Que homem. Juro, juro. Que homem digno. Que homem. Batei-me porque me alegrei em mim. Sabe que errou? É, sei que errou. Pediu perdão. Gozei, mas valeu a pena, né? Tipo... Cara, o cara apanhou pelo seu amor. Foda, né? Ele falou aquilo que eu falei pra você. Ele falou, ah, se me querem, então tire a roupa da mulher. E depois ele escreve, ah, raro que eu vi aquele corpo escultural. Ele falou umas paradas assim, né? Aquele corpo impecável, não sei o que. Aí eu... Um cara letrado, né, velho? Vai saber se o personal tem que falar, ah, tá com uma gordurinha aqui. Não sei o que. Tem que emagrecer, tem que treinar mais. O Mendigo falou, aceito. Nenhuma mulher nunca veio dar em cima de mim assim, de boa, assim, sossegado. A mulher veio de facinha assim pro mendigo, cara. Vira mendigo. Vira mendigo, velho. Vira mendigo, cara. Tá todo mundo querendo virar mendigo. O mendigo é o grande lance agora. O que você faz? Eu não faço nada, cara. Sou vagabundo. Sou vagabundo. Vou dar pra você. Tá vendo? O Paquito, cara, também com esse bigode aí. Se ele deixar sujão, também passa um mendigo daqueles mendigos de Curitiba, assim, né? É, os mendigos da Granja Viana. É. Pô, mas aí tomar no cu, aí não é mendigo, né, galera? Aí não é mendigo. Pô. O mendigo na Granja Viana é o cara que tem um carro e uma casa, velho. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.